Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como configurar os seus seguidores pra jogo solo, tá? Quando você tá jogando em grupo, você não tem um seguidor, óbvio, né? Então, quando você tá jogando solo, e assim, é fundamental você tá configurando direitinho o seu seguidor pra poder fazer recordes. Você vai pensar que o pessoal lá, os top 100, top 10, tá? Eles têm uma função específica, cada seguidor tem uma função, né? Pro Demo Hunter é um seguidor, tal. Então você tem aqui, né? Você tem a Sibila, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, tá? Tô habituado. Você tem a Sibila, ok? Você vai ter o Vigarista e você vai ter aqui o próprio Templário. Pro Demo Hunter, eu prefiro tá usando a Sibila, tá? E eu vou mostrar pra vocês assim, a primeira coisa que você tem que fazer A primeira coisa que vocês tem que criar é o seguinte Todo seguidor, ele vai ter um item que vai deixar ele imortal, tá? Você vai ter um Templário, ó Tá? Você vai ter o quê do Templário? Você vai ter a Relíquia do Templário, tá vendo? Passiva Equipe no seguidor, e o seu seguidor não morre mais, ok? Vigarista Também, mesma coisa lá Tá vendo, ó Equipe no seguidor, seu seguidor não morre mais Porque eles são muito fracos, tá? E a mesma coisa acontece aqui com a nossa querida amiga Opa Nossa querida amiga Sibila que tá comigo aqui Vem Tá Onde que eu faço isso? Onde que eu consigo? Você pode conseguir Não tem uma maneira muito simples, deixa eu usar um aqui Ah, se você que não tem Você pode estar dropando, tá? Mas o mais rápido É se você vir aqui no Ferreiro Você vai ver que ele vai ter a opção ali, ó Relíquia do Templário, tá vendo? E siga no figarista, tá? Vamos pegar aqui do figarista pra você ver Vamos lá comprar Vou fazer cinco Tá? Vem aqui, você vai comprar cinco Vem Comprou E você vai fazer isso aqui no cubo de canai Até você conseguir aí, ó Página 3, tá? Tá aqui, página 3 Opa Tá vendo? Página 3 Vem uns itens aqui Preenche no cubo e faz a transmutação Ó Não veio essa primeira tentativa Vamos ver a segunda tentativa Também não E você vai tentar isso até vir Nossa, também não Geralmente vem mais rápido, né? Também não Nossa, gente Vamos lá Se não vir nessa Mas vocês vão ter Vocês vão ter que fazer dessa maneira, tá? E Também não Nossa, que sacanagem Ó Até vir, tá? Da Sibila Ou do figarista Que É o que não morre mais Sacanagem Fiz assim de tentativa E não veio nenhum, né? Ó lá O resto é tudo inútil, tá? Literalmente Não perca tempo Bom, vamos aqui Para agora Para os itens, né? Vamos começar com a Sibila Que já tá aqui do meu lado, né? Ok O que é fundamental Essa configuração Assim Eu já Eu fico sempre Fico entre os 100 ali Entre os 200 Nos recordes solo, tá? Isso pra Carreira solo Ok? Fundamental Todo seguidor Você vai ter que colocar O anel do óculos De preferência Um que tem 85% De aumento de dano Na área Tá? Que ele vai criar Aquele círculo amarelo E você vai estar Ficando em cima dele E vai ampliar aquele dano Em 85% É bastante, viu? É bastante Aí junto com Algumas vias que usam o óculos Junto com Comensão dos elementos Isso também amplia bastante Bom Eu gosto desse amuleto Tá? O avassalador Que você dropa ele Fazendo caçada Do ato 3 Não é tão difícil de vir Tá? Não importa como ele venha O que seria interessante Nos itens É você colocar A velocidade de ataque Tá? Você pode vir aqui Na própria Sibila aqui Deixa eu pegar essa aqui Você pode vir nela aqui Todos os itens delas O que valeria a pena Tá vendo? Ó Porque se quanto mais Mais vezes ela atacar Você vai ter o que? Mais chance Tá? Você pode vir aqui Ó Vou tentar fazer rapidinho Pra não ficar muito longo o vídeo Engaste Vou tirar o engaste Inútil pra ela Ó Deu 5? Tá bom Não, porque ele não voa não Ok Perfeito Agora no óculos também Posso tentar colocar aqui Ó Tiro o engaste E ponho A única coisa que vale A velocidade de ataque Já vi o 7 E aqui mesma coisa Tá? Aqui você põe Velocidade de ataque E não vai ter Tá bom Perfeitinho Foi rapidinho Não foi nada tão difícil E ela vai bater mais rápido Ok? Beleza Bom Passivas Da Sibila Eu prefiro todas as primeiras Tá? Que vai ser o que? Eu nem vou entrar em detalhes Da segunda Mas você vai ver aí Eu ponho assim ó Enfeitiço dos inimigos Tá? Ela não tem dano Nenhum deles tem dano Você vai tentar usar Que eles vão enfeitiçar Dar stun O que for Dá um bônus De redução de dano Né? Dá um bônus Pra você E esse Bila Reduzindo em 6% O dano dos ataques Que está a longo alcance É muito bom Cria uma explosão de luz Deixando desorientados Os inimigos por 2 segundos Melhor que o outro Que é inútil Tem um da galinha Eu prefiro esse aqui Tá vendo? Uma aura de 40 metros No raio de Uma aura de 40 metros De raio Que aumenta em 3% De ataque Da Sibila E sua Muito bom Ok? Vamos aqui Para o nosso Nosso Foco de Sibila Você vai fazer o mesmo esqueminha Até vir algo Que ela não morre Porque ela tem Faviva sempre Até que isso é importante Quando você quiser Colocar o anel do óculos Também é legal Opa O anel do óculos é o seguinte Um outro detalhe também Para quem fizer Um outro tipo de build É o seguinte Guarda isso aqui Gente Você guarda isso Porque se tem build Não é no caso Do Demon Hunter Você vai fazer o seguinte Como ela não morre Então você pode estar Tirando até o aura de id Coloca Isso nela E um anel Se fosse uma outra build De você Até eu poder jogar Se eu colocar Esse anel Na Sibila Como ela não morre O meu dano Vou dividir pela metade E passa o dano para ela Então você vai ter Tem muito build Que você joga Dessa maneira Você põe no anel Do unidade Porque todo o dano recebido É dividido entre Os usuários desse item O dano dela Não vem até você É só o seu dano Passa para ela Porque ela está imune Ela não morre Então ela não recebe Nenhum tipo de dano Ok? Isso vale a pena Que você está usando Em algumas builds Caso contrário Você vai fazer o que? Você vai deixar Essa configuração A tormentária Que é excelente Porque ela já é elétrica Então eu vou combar Com o anel Dando elétrico Tem 34% De chance De atordoar o inimigo Então esse combo Aqui com essa arma Que vai estar atordoando O óculo Como eu expliquei para vocês Que vai formar Aquela área E esse amuleto Que tem a chance De enfeitiçar Quando você está no boss final E enfeitiça Você dá a porrada dele Beleza gente? Figarista Que eu acho interessante Mesma coisinha Você pode estar usando Unidade Criou ali Sua insignia Que não morre Você vai estar usando Eu acho que Tirador infernal Ideal Para ele Porque ele tem chance De enraizar os inimigos Eu acho legal Esse anel Esse amuleto Porque ele vai estar Olha lá Ao acertar Tem a chance De atrair os inimigos Próximos Em direção Ao seu alvo Ele meio que junta Jota o arquinho E junta Todo mundo Num pelote só Junto com Ah tá aqui Com essa minha Ela elétrica Eu posso estar colocando Também Aquele Aquele Amuleto O anel De idrin No lugar desse aqui Tá tudo lunático Até mais interessante E por isso Que eu não dropei Mais um outro Mas pode estar colocando Aqui o dela Também Pra poder estar Combando com a arma Beleza Passivas dele A primeira passiva Reduz em 80% Os inimigos Atingidos Por 4 segundos É o melhor Do que o outro Que é inútil É dano Segue os inimigos Diante do pigarista Por 2 segundos É melhor Do que o outro O outro Ele desaparece Então Ataque a longa distância Tá vendo O mais importante Lá no finalzinho Com 100% de chance De atordoar Os inimigos Por 2 segundos Perfeito E aqui Então aqui Há controvérsias Eu prefiro usar 1.8 de crítico Que aumenta E amplia meu dano Beleza Esse é do pigarista O nosso amigo Templário Eu acho que ele tem Um combo mais interessante O Templário Ele se dá bem Pra quem Pro monge Pro bárbaro Que você precisa De um De um De um apoio ali Junto Tá batendo Então vocês dois juntos Ele acaba estunando A Sibila E o figarista São pra Personagens que tem A longa distância Tipo o mago O mago O próprio necromancer O demurrante Que eu tô jogando aqui Então você vai estar Fazendo também Esse item Pra ele não morrer Combinho quase igual O da Sibila Tá vendo O amuletinho ali Caixinha do ato 3 Óculo A arma atuventária Junto com O anel Tá Esse anel Você pode estar Colocando o figarista Também Lá Em vez de Chupar esses Vinces lunático Aqui Ó Os gordinhos Ali Tá vendo Vixe É até esquisito Você tá Colocando no lugar Esse anel Aqui do Aro de Idri O legal Do Templário Que ele tem Também escudo Tá vendo Escudo Bloqueio Bloquear Um ataque Faz com que O agressor Fique congelado Por 1.2 segundos Ajuda Eu falo que ajuda Beleza O que temos Aqui também As passivas Tá Cura Não vale a pena Esse aqui Legal Provoca o inimigo No raio Dez metros Por 3 segundos Então o inimigo Vai ir em cima dele Deixa um E ele bate Dá o estudo Bonitinho Lá Que temos Passiva Inimigos Que atingirem Ou forem atingidos Pelo Templário Ficam desacelerados Em 80% Em 3 segundos Melhor A segunda passiva Essa aqui Não acho muito legal Não Tá vendo A segunda parte Daqui Terceira parte Não Não tem dano Investe contra um alvo Causando 280% De dano Não tem O importante É embaixo Num raio de 8 metros Atordua os inimigos Tá vendo Ali é mais interessante E o finalzinho aqui O que vale a pena Aqui é esse aqui Tá vendo Como eu sou Demon Hunter Eu uso ódio Bom gente É isso aí O vídeo não vai ficar Tão longo Essa é a maneira Mais correta De estar usando os figaristas Nossa Andei Explodiu tudo ali E essa é a maneira Mais correta Usando os seus 3 Os seus 3 Seguidores Tá E você pode estar brincando Também com eles Com o anel da unidade Beleza pessoal Ok Se inscreve no canal Deixa o seu likezinho aqui Toda semana eu posto um vídeo Sobre Não só o Diablo Mas o Heroes Heartstone Também E também o Heroes A Free Storm E Heartstone Beleza pessoal Até mais pessoal Espero que te façam bons jogos E eu estou aí Brincando um pouquinho Com o Demon Hunter Deixa eu ver Minha classificação Aqui Faz um tempinho Que eu não estou jogando Né Assim Estamos na décima quarta temporada Eu fiz Eu estava Achei 200 e pouquinho Mas eu caí Vamos ver Aqui eu estou 97 Ainda continuo aqui Entre os 500 Vai Beleza Tá vendo Vou entre os 500 Cadê 14 E 7 Tá Mas eu vou fazer Ainda mais 100 Beleza gente E essa é a maneira Mais fácil De você estar jogando Com o seu seguidor Então é isso pessoal Até a próxima Um abraço Para todo mundo E aí Obrigado.